Vai! Me deixa todo arrepiado Começou o salvador O amor e assim surgiu E arrastando multidões O rosto que eu... Como é que é, gente? Como é que é? Vai! Vai, 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 vai Pode parar porque o rosto vai passar Vai, 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 vai Pode parar porque o rosto vai passar Quando eu andar É pra jogar Tá bom se enxacoalhar Quando eu andar É pra jogar Fique à vontade agora Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou É o rosto que o salvador Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Simão! Vum! Quem é? Quem é? Quem é? Sou da Muvu Cacá Eu sou da Bahia, eu sou do papá Sou inteira da Rúbia, da Muvu Cacá Eu sou da galera, eu sou do papá Ninguém ensina, ninguém tolera O meu swing te atrai Ninguém ensina, ninguém tolera A energia é tão sincera Me deixa todo arrepiado Com o som em Salvador, a harmonia se surgiu E arrastando multidões, o rouco é o Brasil Todo mundo cantando Pode parar porque o outro vai passar Pode parar porque o outro vai passar Quando eu andar, é pra jogar a mãozinha Coisa linda Coisa linda Coisa linda Coisa linda Eu vou atrás, outro de Salvador E eu vou atrás de meu amor